No fim de tarde Que confusão, realidade, fantasia Tô viajando numa onda de alegria Meu corpo quente encontrando teu Fiquei nas suas mãos depois do beijo que você me deu Você me deu Então, me abraça e me diz que não é ilusão Não é romance fruto da imaginação Que esse amor existe na vida real Pra mim, a troca de olhares hoje foi fatal O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você pra mim Pra mim, aqui No fim de tarde um encontro de repente Você me olhou de um jeito diferente No teu sorriso quase me perdi Fiquei imaginando mil loucuras só nós dois aqui A gente se provocando Que confusão, realidade, fantasia Tô viajando numa onda de alegria Meu corpo quente encontrando teu Fiquei nas suas mãos depois do beijo que você me deu Você me deu Você me deu Então, me abraça e me diz que não é ilusão Não é romance fruto da imaginação Que esse sonho existe na vida real Pra mim, pra mim Pra mim, a troca de olhares hoje foi fatal O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você pra mim Agora o que eu mais quero é ter você pra mim Pra mim, pra mim, aqui Pra mim, pra mim Pra mim, aqui Pra mim, exatamente Pra mim, aqui Pra mim Pra mim, aqui Para mim Céu Obrigado.